Continuação da história das Teixamotos. Continuação da história, enquanto o exército sobrinho vai resolver um problema com a transmissão no caso de rod, rod este problema de transmissão. O rod este momento é de 0 a 100 km em 4 segundos com a primeira marcha. Somente com a primeira marcha, o primeiro carro elétrico fabricado é de 0 a 100 km em 4 segundos. Ao montar para a segunda marcha de maneira tão brusca, a troca destruiu a transmissão. Após muitas tentativas e nenhum sucesso, a saída construiu uma nova transmissão. Um detalhe, disse uma manifestação em Chanel 2006, o prazo de entrega para os consumidores no primeiro carro elétrico fabricado. Com o problema da transmissão, o carro ia de 0 a 100 km em 4 segundos. 0 a 100 km em 4 segundos. E a primeira marcha. E não é só isso. Ela mostra que sustentava com a questão do conforto, que parecia ainda não satisfatório. e coisa com os sensores a serem instalados na porta-feita para que eles abrissem a necessidade de uma montanha. A próxima partida também tem problema. Deixar-se na Itália das baterias, o encheio de mandar para ela para ter novas obras a manusear as ferramentas sobre a nossa comunicação. Não sobre a sua comunicação, mas também sobre o calor que danificava as baterias e até mesmo com o prédio. Quando eles chegaram lá no prédio, não havia nada além de uma laxa de concreto com estacas suscetando um dedado. Apenas uma laxa de concreto com estacas. sustentando o dedado. Mais nada que isso. Ou seja, um calor infernal. Plástico, concreto e esquenta. Esquenta, pessoal. Só o tal concreto e esquenta que habilita. Além disso, a produção era globalizada. As placas da cadeira eram francesas. O motor era taiwanês. A placa da bateria, as placas da cadeira, feitas da França, importadas à França. O motor está de Taiwan. Células de bateria, chinesas, etc. Tudo peças terceirizadas para a produção final desse primeiro carro elétrico. Cada região com seus problemas específicos que poderiam influenciar no produto final. Isso se encontrava com a bagunça nos calpões da própria montadora. Ela não gostou do que está acontecendo com a maturação. Ele começou a ficar preocupado no modo como errar. Célula da Tesla, desde a fundação, dirigia a montadora. Tanto que isso é alguém que vai consertar a situação. Tim Watkins, o escolhido para ajudar a colocar ordem na casa, foi indicado pelo valor equity, uma firma de investimento, que tinha colocado tanto na Tesla e especializada em ácido de produção. Foi o escolhido para colocar ordem na casa, no sentido financeiro da casa. A Tesla Produções, Tim Watkins, foi colhido pela empresa, falou equity, para colocar ordem na casa, na Tesla Produções. Quando ele terminou esse análise, quando ele terminou analisado todo o ambiente, ele levou ao cidadão, as coisas não poderiam ser piores. As coisas não poderiam ser piores. O Roger Steer não gostaria menos dos 100 mil dólares. O Roger Steer não gostaria nada mais do que dos 100 mil dólares. E o pior, não havia nem como melhorar esse preço. Talvez fosse possível chegar a 190 mil dólares, caso alguma coisa fosse ajustada, mas não menos do que isso. Aquele valor, aquele valor dos 100 mil dólares, descrevante, formado por Elon, antes do mês, 90 mil dólares, é resultado da desorganização do uso do software, de gestão e rachamento de acesso. Ele não ficou muito irritado, porque o preço havia mais do que os 100 mil dólares, e quem estava passando por mentiroso, era ele, e não reporrado, a quem ele atribuía as disparidades no preço. O preço, o preço oferecido por 90 mil dólares, mas no real, não passa de 200 mil dólares. Somo a isso, as constantes brigas entre os dois, por detalhes de testagem, não serão difíceis de imaginar. O que Musk, que, para a tristeza de Márcio Eberhard, era o mais acionista da empresa, e chefe do conselho de investidores, e dava as regras. Começava a pensar em fazer com ele. Era um monstro, era um monstro, era um monstro que caiu em uma grande enrascada, por consertar Eberhard, que teve uma pausa na perna, pausa na perna, como são sabidos, né? Martin Eberhard, enquanto ainda era céu, participava de um evento com o Hot Seat 2006. Ele era, 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 um excel, até, 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 até 2006. Participava de eventos com o Hot Seat, o primeiro caralento, o primeiro caralento, o primeiro caralento, o aplicado. Sem dúvida, Martin, era um excelente engenheiro, mas, em certo momento, até seus colegas percebiam que ele havia alcançado a capacidade máxima como um administrador. Era preciso passar o bastão, e assim o conselho de investidores decidiu de Musk bater o martelo. Em agosto do mesmo ano, em agosto de 2006, ele seria repassado ao cargo de presidente da tecnologia. Atrás de Leitão, que já lutava para terminar com o cargo, atrasado a quase dois anos, agora tinha que conviver, agora com esse avocimento, a discórdia nos comportadores. E, em meio a tudo isso, uma situação tanto quanto inesperada, os funcionários se viam em uma situação de meio de ter que escolher entre seu preferido. Digo, quando os pais se separam e os filhos se viam em uma situação, com a discórdia dos dois do Excel, e de Elon Musk, o fundador, os funcionários, os funcionários que tinham que testar os seus padrões, o Musk, e o Abraham. De um lado estava Martin Everhardt, que além de um grande engenheiro, era agredido por conviver e participar com os colegas desde a fundação da empresa, do outro estava Elon, que aparecia de vez enquanto opinar em algo, mas ainda assim era um cara conhecido e respeitado por ser aquele que estava amortando o futuro nessa época, a SpaceX. Nessa época, 2006, a SpaceX estava realizando seu primeiro teste de dançamento, a situação continuou densa até dezembro, que acumulou a discórdia entre os dois, durou de agosto de 2006 até 2016. Quando o veículo exceitava a IRPRH deixou a empresa. Por fim, terminou vencendo a discórdia, do fundo da tua, do fundo da tua, que nem do vaso quebrando a cara, mas nada nunca está tão ruim que não possa piorar. Logo o engenheiro descobriu que a carroceria de fibra de carbono também tinha problema. Agora surge mais um problema, carroceria de fibra de carbono. Que os superinéis tinham fome de serviço, que as baterias vezes davam problema, pegavam fogo apenas, pegavam fogo, bateria-se. Que a nova transmissão ainda dava problemas, e o cúmulo inversor do carro precisava fazer reflitos. Ou seja, o ano 2007 se aproximava cada vez mais do final, e o dragão precisava praticamente refazer o carro, refazer o discurso do carro. Um carro que apareceu cheio de problemas. Deveu começar tudo por cero. Imaginou? Já imaginou? Assim, ele passou a dedicar tanto tempo ao montador de carros elétricos quanto ao SPT-X. Enquanto alguns amavam a disposição de Elon, capaz de fazer entrar em um avião e achar dos Estados Unidos para a Inglaterra e da Inglaterra para a França no mesmo dia, só vai entregar em mãos algumas peças para o maquinário e garantir que o processo não atrasar ainda mais. Outros odiavam a maneira, no mínimo, exagerada. Ereditavam com a situação uma vez, mas que demitiam o funcionário que voltou a uma refém da Tesla para ver o filho nascer. Ela não justifica. Isso não é desculpa. Falta um refém da Tesla, um dos funcionários. Falta um refém da Tesla para ver o filho nascer. Isso não é desculpa. Fiquei extremamente excepcionado. É preciso entender quais são as suas prioridades, ou a Tesla ou o filho. Estão montando o mundo. Estamos montando o mundo e a história. Ou você está comprometido ou não está. Ou você está comprometido com a empresa com a Tesla ou não. A escolha é sua. Diz Musk para um dos funcionários. Mas, nem mesmo o problema com a produção com a Tesla. Mas, nem mesmo o problema com a produção com a Tesla. Com o prazo quase estourado de novo, era o pior dos problemas para Tesla. Havia algo pintado. O dinheiro estava acabando. Nesse momento, a Tesla já havia custado mais de 140 milhões de dólares. Bem mais do que os 20 milhões que haviam sido planejados. Para piorar mais ainda, não era segredo que a Tesla era uma torneira de recursos. E convencer alguém a investir na companhia nesse cenário não ia ser fácil. Além da empresa estar sendo compartilhada por um de seus constantes atrasos. Havia algo maior e impediu os investimentos. Havia a crise financeira desde 1929. Com a boa parte das mandaturas apavoradas com a possível valência, arrancar dinheiro de investidores em nome de uma fábrica de automóveis, que nunca haviam comprado um único carro na rua, era algo impossível. Até mesmo um padrão.